Quem reparou que cotas pra branco sempre existiu? Eu nunca tive um gerente, eu tenho desde 17 anos que eu tenho conta em banco, nunca tive um gerente negro, não conheço nenhum diretor de banco negro. O que que é isso? Se não cotas para brancos, tem lugares que são brancos, não tem nem papa. É papa então. Então, é muito sério esse assunto, a gente tem que parar de não ver. Eu agora tenho interrompido coisas assim que eu deixava passar com uma amiga, dizer a Elisa que é minha, pega aquela preta velha, Elisa que é minha babá, foi babá, a mãe dela foi babá da minha mãe, a avó dela foi babá da minha avó e a filha dela trabalha na casa do meu filho. A filha da minha empregada é juíza. Lá em casa não tem esse negócio de continuar a obra da escravidão, não. Tem uma hora que a história, o tronco da história, eu tenho uma imagem que tem um tronco assim do enredo, do grande enredo da história, fora suas ramificações, mas o grande enredo, tem hora que essa corda bate na mão de cada um de nós. E é essa hora que eu acho que tem que saber de que lado você...